Olá, tudo bom? Aqui é o LeoWG e hoje a gente vai dar prosseguimento às configurações do tema. Vamos falar da configuração de layout. A gente vai estruturar a nossa grade de layout. O que vai ser isso? A gente vai montar as nossas posições do nosso tema. E onde que a gente faz essa configuração? Então a gente vai vir aqui na pastinha layouts do nosso tema. Quando a gente abre ela, vocês podem perceber que é o seguinte, a gente tem vários arquivos de layout já pré-configurados. Então esses arquivos, se a gente abrir eles vão ver que vai ter algumas configurações já pré-definidas, que você pode estar escolhendo essas configurações lá no gerenciador de layout. No nosso tema, a gente vai trabalhar especificamente com um arquivo somente, que é o arquivo home.im, que é o arquivo que a gente vai usar pra a nossa estruturação de layout padrão do nosso tema. Então pra vocês entenderem, visualizarem como esses arquivos trabalham, como é que esses arquivos são renderizados lá no Gantt V5, é o seguinte, eu vou mostrar, eu vou abrir aqui o back-end de um projeto que eu já instalei aqui com o padrão do Hydrogen. Aí eu vou explicar de forma geral como é que funciona o gerenciador de layout do Gantt V5. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo e também aí nas informações do vídeo, um vídeo que eu fiz especificamente sobre estruturação de layout do Gantt V5. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse vídeo, pra vocês entenderem um pouco mais sobre essa estrutura de layout. Ok, então o que tem dentro desses arquivos, essa configuração toda aqui, ela é renderizada dentro aqui do nosso gerenciador de layout do Gantt. Então aqui na aba layouts, a gente tem essa estrutura. E essa estrutura, ela é separada em quatro áreas principais, que é a área do gerenciador de layout, onde você pode estar fazendo as configurações. Temos aqui a área de particles, que é muito semelhante, quem trabalha com relics 3, é muito semelhante aos add-ons do page builder. A gente tem também essa área aqui, que é pra gente escolher qual outline que a gente vai trabalhar. A gente também tem uma outra área, que é o load, que é onde você vai carregar as configurações desses arquivos. Por exemplo, se eu puxar aqui um load, 3 colunas, então ele vai carregar justamente esse arquivo aqui pra mim. 3 colunas.iml. Então ele tá carregando essa configuração pra mim. Então é justamente essa parte aqui, dos presets, dessa aba de presets, que carrega aqueles arquivos. A gente tem uma outra aba, que é a aba outlines. Que você pode carregar um outline que você fez a partir de um preset. Vamos supor que essa configuração que eu tô fazendo é pra um outline específico. Aí eu configurei um preset nele e deixei lá. Aí eu quero criar um outro outline. Eu quero fazer uma configuração de um outro outline. Eu posso usar esse outline anterior que eu fiz pra carregá-lo aqui. Isso faz com que eu economize tempo na configuração do meu layout. Então, feito isso, eu posso carregar qualquer arquivo daquele que tá lá. Eu tenho o arquivo de home, que é onde eu vou trabalhar. Esse arquivo que a gente vai gerenciar o nosso layout. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui no nosso projeto. Eu vou abrir aqui o home. Ele vem já a configuração do Hydrogen. Então, o que a gente vai fazer? Eu já tenho toda a estrutura de layout. Eu já fiz esse trabalho. Pra gente adiantar no vídeo. Pra gente não precisar estar escrevendo todo o código aqui. O vídeo vai se estender. Isso é muito chato. Então, eu já fiz toda a estruturação do layout. Eu vou arrancar toda essa configuração aqui. Então, aqui eu vou limpar essa configuração. E vou colar aqui e vou explicar pra você como vai funcionar a nossa estrutura de layout. Certo? Eu vou aqui copiar a nossa estrutura. Vou colar aqui. Beleza. Então, isso aqui vai ser a nossa estrutura de layout. Parece uma coisa bem complicada de entender de início. Mas vocês vão ver que é bem simples. Então, funciona da seguinte forma. Esse arquivo de layout. Ele possui cinco áreas. A primeira área. Áreas não. Seria melhor divisões. Então, a gente tem aqui o version. Que a partir da versão 5.2 do Gantry. Então, é recomendado que você use o version. Todo layout que você for criar. A versão ser A2. Então, isso é a recomendação do Gantry. Aí, a gente tem uma outra área que seria o present. Que é a imagem que vai ilustrar o seu esqueleto. Do seu layout. Onde que vai ficar essa imagem? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês entenderem. Então, aqui dentro de Outlines. Deixa eu descartar essas mudanças. Ele vai gerar essa imagenzinha aqui. Então, você pode estar editando essa imagem. De forma que vai ser estruturado o seu layout. Isso aqui é mais questão de estética mesmo. Pra quando o usuário for criar um Outline. Baseado no seu layout. Ele já vê como é que vai ficar a estrutura. Ok. Aqui eu vou deixar isso mesmo. Não vou mudar. O nome desse meu layout vai ser Home. Então, vamos deixar essa área dessa forma. Aí, a gente vem pra área de layout. Essa divisão aqui de layout. Então, é aqui que a gente monta a nossa estrutura. A nossa grade de posições. Seguindo aqui o nosso mapeamento. Então, a gente viu lá no nosso layout. Que a gente tem aqui o top. A gente tem aqui o top. O slider. O service. O approach. Portfolio. Team. Number. Contact. Footer. Então, é justamente essa estrutura que a gente vai criar. Aqui no nosso arquivo home.iml. E a gente tem aqui também o grid. Que foi. Que a gente definiu aqui. Quais as posições que seria. Pra cada sessão. Então, no top. Na sessão de top. A gente vai ter aqui a posição. Logo. Menu. E social. Né. Contact. A gente vai ter também duas. O footer. A gente vai ter três. Então, a gente vai usar. Fazer mais ou menos essa configuração aqui. Baseado no nosso layout. Tá. Então, no topo. O que que eu fiz aqui? Então, a primeira coisa que a gente faz. Esse barra top. Barra. Dois pontos. Ele identifica. Essa. Deixa eu voltar aqui. Layout. Então, ele identifica. Essa parte aqui. Então, seria a linha. Tá. Então, essa barra top. Barra. Dois pontos. Identifica a linha. Aí, após isso aqui. Eu coloco. Um traço. E coloco. Entre colchetes. Quais serão as minhas colunas. Então, esse top. E entre colchetes. Esse logo. 30. Menu. 50. Social. 20. Isso identifica o que? Que na minha linha de top. Vai ter uma posição logo. Com 30%. Um menu. Uma posição menu. Com 50. E uma posição social. Com 20%. Tá. Totalizando. 100%. Tá. Do meu. Da minha linha. Então, isso vai ser renderizado. Aqui dentro. Nessa parte. Como se fossem esses blocos. Azuis. Então, já deixo definido. O meu layout do topo. Né. E nisso. Eu vou seguindo. O restante. Então, eu venho aqui com o meu slider. Aí, a gente tem dois parâmetros diferentes. Se eu coloco dessa forma aqui. Logo menos social. Isso aqui eu estou falando que é um particle. Ou seja. Nessa linha. Eu quero que já deixe pré-definido. Uma logo. Um particle de logo. Como se eu viesse aqui. E pegasse o particle logo. E arrastasse para cá. Por que eu sei esse nome? Porque. Quando eu arrasto para cá. Ele já me dá aqui. A parte de cima. O título. E a parte de baixo. É o apelido. Então, eu já sei. Que esse. Esse meu particle. Ele chama. O nome dele vai ser logo. Assim como os outros. A gente tem um outro. Parametrização. Que é o de posições. Que eu usei no restante. Das minhas. Das minhas. Seções. Que é o position. Você coloca a palavra em position. Tracinho. O nome da sua posição. Então, esse nome aqui. Pode ser qualquer um. Então, aqui na minha. Na minha linha. De slider. Na minha seção de slider. Então, eu tenho. Eu vou ter uma posição. De slider. Então, assim. Vai ser sucessivamente os outros. Então, eu tenho o service. Criou o service. O web project. O portfólio. A equipe. E agora. A gente entra no. Wrapper button. O que seria isso? Então, deixa eu voltar aqui no layout. Para a gente entender um pouco. Então, aqui eu tenho o topo. A gente tem o slider. A gente tem o web project. A gente tem aqui. Não. Aqui já é o serviço. O service. A gente tem a seção de web project. A gente tem aqui a seção de portfólio. A de equipe. E aqui a gente tem a seção. Dos números. E do fale conosco. Aqui a gente tem uma peculiaridade. Que é o seguinte. A gente tem duas seções. Que compartilham o mesmo background. Como é que eu faço isso? Porque se eu for. Se eu criar. Tipo, uma seção number. E outra seção contact. Então, ele vai gerar aqui no meu layout. Na minha estrutura de layout. Uma seção. Está vendo? Essa navigation. Essa main. Então, elas são duas seções diferentes. Se eu coloco um background para a navigation. Esse background não vai ser compartilhado com a minha main. Então, como é que eu resolvo esse problema? Então, como essas duas seções vão compartilhar o mesmo background. Então, eu tenho que criar um invólucro. E como é que a gente cria esse invólucro? Usando essa propriedade. O wrapper. Antes do nome do seu invólucro. Então, o wrapper. Traz-se o bottom. E dentro dele. Eu coloco as minhas seções que vão compartilhar esse invólucro. No caso, o number e o contact. E no meu contact, a gente tem duas posições com 50% cada uma. Aí eu venho para o meu footer. O footer, eu já tenho. Eu vou trabalhar já na questão de particles. Porque eu já tenho esses particles pré-definidos. Que já vem pré-definidos com o Gator 5. Que é o branding. A logo de rodapé. O tool top. Que é o link para voltar para o topo. E o meu copywriting. Que é as informações de copy. E esses particles já vem pré-definidos com o Gator 5. Então, eu simplesmente coloco o branding. O tamanho que eu vou querer lá no layout. O tool top e o copywriting. Essa forma de colocar aqui. É a mesma forma de colocar desse jeito. Então, eu coloquei dessas duas formas. Que você pode usar uma ou outra. Com colchetes. Ou dessa forma aqui. Separando por traços. E um em cada linha. E por último aqui. Para finalizar a minha estruturação do meu layout. Eu tenho o off canvas. Que é um padrão também do Gator. Que já vem. Já pré-definido. Que é a minha parte. Onde eu vou configurar. Os meus. Todo o conteúdo que vai ficar. No meu menu mobile. Que é aquele menu. Quando você visualizar. O projeto. Num smartphone. Ou tablet. Ele vai gerar aquele. Aquele menu de hambúrguer. Quando a pessoa clicar. Ele vai abrir para mim. Um menuzinho. Então, esse off canvas. Gerencia essa parte. Ok. Então, nessa divisão. De layout. A gente monta. A nossa grade. De posições. Aí a gente tem agora. Uma terceira divisão. Que é. Structure. Que é um lugar. Onde você pode personalizar. Algumas informações. Da grade. De posições. Que é a que a gente fez aqui. Na parte de layout. Como assim. Por exemplo. Se eu coloco aqui. Top. E não coloco. Structure. Ele vai gerar para mim. O título. Da minha posição. Lá. Como simplesmente. Top. Tá. Por exemplo. Aqui está. Reader. Né. Eu posso colocar um outro nome aqui. Para mim. Colocar um outro nome aqui. Para essa posição. Então. Eu tenho que criar. Dentro da divisão. Structure. Por exemplo. O top. Aqui. Eu criei. Um structure. Para ele. Top. Aí eu coloco o título. Né. Aí eu coloco o título. Que eu quiser. Então vai ser topo. Quando eu puxar esse layout. Lá na minha seção. Vai aparecer topo. Lá no back-end. E tem outras opções. Essas outras opções. Tá. Eu não vou explicar aqui tudo. Porque é muita coisa. Tá. Nessa. Nessa divisão. Nessas divisões. É. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Dois links. Na documentação do Gantt. Que fala. Mais detalhadamente. Sobre essa estruturação. E esse gerenciamento de layout. No Gantt. Tá. Então a gente tem esse arquivo aqui. Que fala sobre. O grid. Tá. Como é que funciona o grid. E aqui. Como é que você faz. Toda essa configuração. Que eu estou fazendo agora. Tá. Inclusive. Essa parte do structure. Então eu vou deixar. Esses links. Vai ficar como dever. De casa de vocês. Para vocês. Estudar mais essa parte. E. Se vocês quiserem. Coloca nos comentários. Aí. Que eu faço um vídeo. Explicando de forma. Mais a fundo. Sobre a estrutura de layout. Do Gantt. 5. Ok. Então. Aqui. Para cada sessão. Eu coloquei. Um título. Em português. Para não ficar. Esses títulos. Todos em inglês. E a gente tem uma outra divisão. Que é a parte. Do content. Aqui. Você consegue. Colocar. Já atribuir. Algumas classes. Para alguns módulos. Por exemplo. No módulo. No módulo. Ou nos particles. Por exemplo. No particle de logo. Quando eu puxar. Essa estrutura de layout. Então. Aqui. Ele já vai pegar. A classe. Que eu defini aqui. Então. Eu não preciso ficar definindo. Uma classe lá. Então. Ele já vai. Eu fazer nessa parte. Logo. Block. Class. Colocando o nome. Da classe que eu quero. Então. Aqui. Vamos supor. Nesse. Nesse campo aqui. De classe. Ele já vai me dar. O nome que eu colocar lá. Então. Você pode. Por exemplo. Preencher. Todos os campos. De um particle. Ou de um. Ou de um módulo. De um módulo qualquer. Certo. Usando. A divisão. De. Content. Ok. E o uso dessas diretivas. Eu vou entrar muito a fundo aqui também. Para a gente não alongar muito o vídeo. Está bem explicado lá na documentação. Nos links que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Beleza. Então. Fechado aqui. A nossa instrução de layout. A gente termina por aqui. Essa configuração. Só para a gente finalizar. Eu vou mostrar para vocês. Como é que ficou. Essa configuração. No nosso. No projeto real. Então aqui. Eu tenho. Eu já tenho aqui definido. O meu. O meu layout. Aí eu vou puxar aqui. Esse aqui. Ele está definido como default. Tá. Eu vou carregar. O meu home. Que é o que eu acabei de configurar agora. Deixa eu continuar. Tem um detalhe interessante. Que é o seguinte. Se você deixar marcado. Essa opção. Ele vai puxar. Sem. O conteúdo. Sem. Os particles. Ou sem. Os módulos. Que seria. Essa parte. De dentro. Agora. Se você desmarca. É aí. Ele puxa tudo. Então. O que a gente vai fazer aqui. Então. Eu vou desmarcar. Essa opção. E vou puxar o home. Aí ele puxa para mim. Todos. Os particles. Que eu criei. Os particles. E as posições. Que eu criei. Então. Está aqui. Os meus particles. Logo. Menu. Social. Na minha seção topo. Eu tenho o slideshow. Com o meu módulo. Slider. Os serviços. Com o meu módulo. Service. Projetos web. Portfólio. Equipe. Números e contatos. Se você perceber. Aqui. Eu estou usando um invólucro. Vocês podem ver. Que ele tem uma diferença. De tamanho. Entre o de cima. E o de baixo. Isso quer dizer. Que ele está. É como se fosse uma seção. Que envolve. Duas outras. Certo. E tem aqui. O meu rodapé. E o meu off canvas. Só para. Para vocês. Visualizarem. Como é que isso funciona. Se eu. Por exemplo. Se eu quiser criar mais uma seção. Abaixo do slider. Tá. Então. Eu ponho aqui. Test. Dois pontos. Se eu vier aqui. Carregar. Ele cria para mim. Mais uma seção. Então. Resumindo. O gerenciador de layout. Do Gantt 5. Ele é bem. Flexível. Ele te dá. Possibilidades. Infinitas. De posições. E outra coisa interessante. Também. Que você criando essas posições. Dessa forma aqui. Né. Usando. Aquele parâmetro. Position. E o nome da posição. O Joomla. Já reconhece. Essas posições. Se você. Quando você for setar. Algum módulo. Por exemplo. Se eu pedir um. Se eu entrar no novo módulo. Aqui. Por exemplo. No módulo de search. Tá. E vir aqui em posição. Eu já vou ter disponível. Aqui. As minhas posições. Que foram criadas lá no Gantt. No gerenciador de layout do Gantt. Por exemplo. Eu vou puxar aqui a posição. Service. Service. Então ela tá aqui ó. Aí ele me dá aqui. G5 Hidrogen. Né. Que é o tema que eu tô usando. Como base. Service. Então. Ao salvar esse módulo. E. Atualizar a página. Ele vai gerar pra mim. Uma posição. Aqui dentro do serviço. Nessa linha. De serviço. Ok. Então a gente pode trabalhar com três formas aqui no gerenciador de layout. Que seria somente com módulos. Dessa forma que eu fiz aqui. Somente com particles. Ou utilizando de forma mista. Particles e módulos. Do jeito que tá nessa estrutura que a gente fez. Ok. Eu finalizo por aqui esse vídeo então. E na próxima aula a gente vai continuar com as configurações do tema. Já entrando na parte final dessas configurações. Pra aí a gente começar já estilizar e criar as funcionalidades do tema. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.